Ó, vem cá, presta atenção, posterior de coxa, essa parte de trás aqui, ó, galera, da perna. Tanto pra você fortalecer essa musculatura, pra você realizar qualquer outro exercício de perna e também pra você aqui, ó, bombar, desenvolver de verdade e deixar a sua perna muito mais assimétrica e bonita. Galera, quero dar uma dica nesse baita exercício aqui, ó, que sem dúvida é um dos melhores, que é na cadeira flexora, galera, uma série pra literalmente você bombar aí a sua perna. Ó, presta atenção que essa é uma série que a gente vai colocar uma carga que eu quero que você chegue até o final, galera. Você vai colocar aí um peso que você consiga fazer dessa maneira que eu vou explicar pra vocês, ó. Joga a pontinha do pé bem pra cima. Galera, a cada movimento que você for realizar, você vai fazer isso daqui, ó. Você segura dois segundinhos, espremendo a perna lá embaixo, ó, durante dez movimentos. Você faz dez, segurando dois segundinhos, espremendo bem o posterior. Terminou esses dez movimentos, galera, diretão, sem descanso, você faz mais dez aqui, ó, direto, espremendo a coxa pra você sentir queimar ela de verdade. E aí, você faz três vezes dessa e você vai sentir aqui, ó, galera, o seu posterior de coxa desenvolver de verdade. Tá legal? Fica a dica, vamos pra cima e bora treinar!